Crônicas de Filosofia, professor Fernando Tadeu tem palavra de união do pensamento com o sentimento. O filósofo Sêneca dizia, sorte é o que acontece quando oportunidade encontra alguém preparado. Para alguns, sorte é a força invencível a qual se atribui o rumo e os diversos acontecimentos da vida. Para outros, é a palavra usada quando não se assume o comando da própria vida. Não acredito em sorte como algo mágico, mas em conquistas. Conquista é a palavra usada quando planejamos com atitudes concretas o meio de buscarmos as nossas metas. Para se alcançar qualquer tipo de sucesso, é preciso que uma sucessão de eventos ocorra em nosso favor. São as nossas decisões a maneira com que nos relacionamos com os outros e com os acontecimentos que determinam o nosso caminho. A sorte, entendida como sucesso e realização, sempre vai estar ao lado de quem luta por aquilo que quer. O que você deseja? Sorte ou conquista? A vida é feita de oportunidades. Não perca a sua. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Juntos para olhar além. O que você deseja? Tchau, tchau.